Estão em pé Estão em pé Estão em pé Estão em pé E atenção, gente, é o seguinte A partir de agora Oi, meu amor, tudo bem? Você vai ganhar seu presente É o seguinte, quem está animado aí? Gente, eles já chegaram Só que só vão subir E vocês agitarem muito, muito Eu não sei, hoje aqui vai arrebentar Porque o time que está aqui hoje Eu nunca ligo, ó Realmente, gente, olha Vou fazer um vídeo aqui Porque, olha, a Ellen já subiu aqui Estão chegando, gente Babonça, babado A Ellen é demais Então vamos fazer o seguinte, ó O Breno e a galera Só ia subir se vocês tivessem bagunça Então vamos fazer Meu Deus Já vamos gritar Vamos gastar Vamos nós Quando eles chegarem eu não tenho mais voz pra eles Vamos levantar a mão e vamos falar assim, ó Eu abri uma live aqui no Twitter Abriu, tá Gente, tem live no Twitter e aqui A gente Aqui é o pessoal que não tem poder Vamos ver não É Tem no Twitter, tem no Twitter e o galera Vamos fazer assim Ô galera, cadê vocês? Eu vim aqui só pra te ver! Ô galera, cadê vocês? Eu vim aqui só pra te ver! Ô galera É isso aí, gente! Tá subindo agora! Uhhh! Tá subindo agora! Eu quero ter exaleração! Perdoe! Uhhh! Eu vou aproveitar essa empresa Que é estatista Pra mim Dizer pra vocês que eu... Já tô descabelada, gente! É uma emoção e tremenda pra ser Os maiores artistas do Brasil Oi! Gente, eles estavam chegando! Pra mim Dizer pra vocês Mais uma vez É um presente que eu tomo pra cidade de Guarulhos Pra engrandecer mais a festa Esses artistas maravilhosos que são sucesso É um prazer e uma honra Maravilhosa! E um presente pra vocês com carinho Recebam com vocês Uhhh! Uhhh! Estão vindo! Eles! Os senhores! Vem aqui, meu amor! Meu Antônio! O coração mais forte! O coração mais forte! Vem! 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 Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Maravilhosa, maravilhosa Maravilhosos Maravilhosos Ai, gente, vou desligar, não é, hein, turma? Ai, vocês me perdoem, mas eu vou ter que curtir Eu acho que a Monica é uma peitada Ai, eu amo Eu amo você Meu amor Meu amor Meu amor Maravilhosa 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 Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz Um balizante vazamento Meu Deus, eu vou É especialista Olha o que ela faz Um balizante vazamento Olha o que ela faz Um balizante vazamento É muito explosiva Não mexe com ela não É muito explosiva Não briga com ela não Eu não sei o que eu faço, gente Eu não sei o que eu faço Eu não sei o que eu faço Meu Deus Eu não sei o que eu faço 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 Música Maravilhosa! Música 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 Maravilhosa! E você me der louca Você me der louca Quando cavando ela quer me deslocar Se o mundo tem, ela tira minha roupa Louca Você me der louca É que eu queria lutar A parte da vida que tem a receita Se eu pergunto a periquinha Pessoas, eu pergunto o meu coração E tudo que eu vejo não importa Se eu não vá bater Na boca me chama ela E na boca me chama ela E na boca me chama ela E na boca me vira E na boca me chama a santa Quando dança em um beijo E sempre que ela vem na sentença Maravilha Mala! Não vai tirar foto com a gente Obrigada, maravilha Eu não sou responsável por encarar! Maravilhosa! Eu sou nova, presidente! Eu sou nova, excelente! Eu gostei! Amo demais, gente! Você bate o meu coração! Mas meu amor não tem problema! Que isso vai! Que isso vai! Não, não quero ver! 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 Não! Se você tirar, ela vai te ensinar! Se você tirar, ela vai ter que tirar! Não tirar, ela vai te ensinar! Não, não, meu Deus! Não tira, ela vai te ensinar! Uh! 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 Vai ة! Eh eu vou até você, um assis, vai gente! Quem vai minha previsera daí! Eu vou fazer! Quê é que eu falei? Um assis! JR! Eu falei que ia quebrar tudo, eu não falei? Por que você tá fazendo isso comigo, pô? O que é esse, gente? Eu não sei quem é esse aqui, não. Quem é quem, gente? Pelo amor de Deus, eu conheço ele. Ei, Dani, que é nós! A bonita é bonita. É, bonita. Ai, que a Paulinha maravilhada. Olha aí, gente. Meu Deus, desculpa. A Paulinha, ela pensou que ia curar. A Paulinha maravilhada. Essa chuva de esquema que eu tenho que atender. Segunda, encontra a vizinha de cima. Na terça, encontra a vizinha do lado. Qualquer alguém é aquela menina que morra. Esse clima da rua que bate na época que começa o dia de amanhecer. E o que tem mais curva, então dá pra me levar. Tem que ensinou, não tá todo louvado. Eu quero um músico. Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema. É isso. Ai, 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 ai. Pode é, pode é. É o pai de lojas com o filho de Jesus!